Música 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 Amor loucura, loucura kate en cura Na loucura di amor, buka pa di posi tudo Juro, juro buka pa di posi tudo Juro, juro buka pa di da buvida Juro, juro buka pa di posi tudo Buka pa di da buvida Nyami jodo, istana muda Atena tuga, istana muda Nyami jodo, istana muda Atena França, istana muda Nyami jodo, istana muda Atena Espanha, istana muda Nyami jodo, istana muda Atena Guiné-Bissau, istana muda Atena França, istana muda Atena 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 Obrigado.